E essa é a nossa composição de Arthur Antunes Olha o pipoca aí da batida por rosteira Ela parecia ser diferente Super comportada, uma menina decente Até que o dia resolvemos sair Para uma farra no puxo, só pra se divertir Chegando lá, fui pego de surpresa Eu não ouvi o som, subiu em cima da mesa Foi remanando, descendo até o chão E todo mundo gritou Ela é mulher de pá E com ela desce o chão Ela é mulher que vai Ela é mulher de pára da Oropatro, o genro, o caçote Fio e germano e equipe JG O aradão estrela O aradão maquinata Eita forrazinho Ela parecia ser diferente Super comportada, uma menina decente Até que o dia resolvemos sair Para uma farra no puxo, só pra se divertir Chegando lá, fui pego de surpresa Quando ela ouviu o som Subiu em cima da mesa Foi remanando, descendo até o chão E todo mundo gritou Ela é mulher de pára Tom, 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 tom Ela é mulher de ser até o chão Chão, 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 chão Vua, vua Ai, que é tom, 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 tom Tó, tom, tó, tom, tó, tom, tó, tom Chão, 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 chão Ela é mulher de pára Carretando a civarada comigo Bora, louco, cê, bora, black, cê, Vamos, é, estouro Batida, força, cê, aí Bota, compressora Alameira e Vapacanão Paulinho do bolo, não, chão Eita, forrozão Bora, Renato Mix Bora, que é seu Ô, meu pipoco de moçorão Churrascaria, moçorão Olha a batida, forrozeira O Elton, top, cê, mês Bita, burilo Gigante, palha, BF Olha que eu fiz essa daqui Foi pro povo Verão, dança, olha a galera Galera aprovou E pode confiar Essa já é sucesso E vai tocar nos paredões O som da minha banda Arrastando multidões Eu fiz nessa daqui Quando o forrozeiro dança Galera aprovou E pode confiar Essa já é sucesso E vai tocar nos paredões O som da minha banda Arrastando multidões E eu toco forró A mulherada dança E na minha pegada Todo mundo se balança A galera curtindo Assustada e baqueada Toca sanfoneiro A sanfona swinga E toca sanfoneiro E toca, toca Vai dançando Suingando essa dança Que é foda Toca sanfoneiro E toca, toca Vai tocando Suingando essa dança Que é foda E toca sanfoneiro E toca toca Vai dançando Suingando essa dança Que é foda Toca a sua fonteira, olha aqui, toca, toca, toca Vai tocando, swingando, essa dança aqui é foda Olha que eu fiz essa daqui, foi pro forro Verão dançar, olha a galera aprovou E pode copiar, essa já é sucesso e vai tocar nos paredões O som da minha banda, arrastando multidões Olha que eu fiz essa daqui, foi pro forro Verão dançar, a galera aprovou E pode copiar, essa já é sucesso e vai tocar nos paredões O som da minha banda, arrastando multidões E eu toco o forró, a mulherada dança E na minha pegada, todo mundo se balança A galera curtindo, assustada e vaqueada Toca a sua fonteira, a sua fonteira Toca a sanfoneira, olha aqui Toca, toca, vai tocando, swingando, essa dança aqui é foda Toca a sanfoneira, toca, toca, vai tocando, swingando, essa dança aqui é foda Toca a sanfoneira, toca, toca, vai tocando, swingando, essa dança aqui é foda Toca zanfoneiro, entra no local, vai tocando, suigando, essa dança aqui é fita O Sanduão, Sanduícheira e Pizzaria E o Simson, o Arendão, o Avasson, a Tilda, Bis, o Arendão O Arendão, o Cabo Lousa e o Show A Bela Sra. Juntos e divulgações O Som, o Senebrão e São Paulo Daniel Cedrinha, Copiara Equipe de os Cachaça do Espírito Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes, desse jogo gol pra gol Usei o defeito que eu gosto de ter, esse gol pra rata tem que ser que você quero Sua cama passageira, a sua temperatura, a loucura pro quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira, vou fazer o que quiser E conte mais uma mentira, que eu sou diferente E quem gosta da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar E põe mais uma noite ainda, contando a loucura Hoje é o desejo, é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, com fome misturando Meus olhos passeando no teu corpo todo E põe mais uma noite ainda, contando a loucura Hoje é o desejo, é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, com fome misturando Seus olhos passeando no meu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você E conte mais uma mentira, que eu sou diferente E quem gosta da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar E põe mais uma noite ainda, contando a loucura Hoje é o desejo, é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, com fome misturando Meus olhos passeando no teu corpo todo E põe mais uma noite ainda, contando a loucura Hoje é o desejo, é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, com fome misturando Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Churrasca e pizzaria Mostra ou não? O Eletro Paiva Ivan Neto tá comigo Vestiu Auto Elétrico Reis Ouro E o Lubelec Renato Wix Estúdio Crescento A Bambaniva Fancadão Bora o Eto Zemei Bora meu patrão Gil Sisson O Paranetão Estrela Bora Jogesson Olha a partida forrozeira aí Falando de amor Pode que a Bambaniva está comigo Meu pássaro no escrito É preciso só ser um amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Olha que me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua porque não poder Pega lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um ar E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então na sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Bora meu patrão Tony Melkine Verte o alto eletro Bruno Reibos Paredão Branco e o som Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Olha que me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua porque não poder Olha que me fala E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um ar E contar que se apaixonou por alguém Olha que esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Se toma sua amizade me esqueça Olha que toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Olha que toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Olha que toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Olha que toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Churrascarim e pizza aqui moçaram Meu parceiro que é seu Estarou Gota de soma no vale Gigante palha nesse meu parceiro Everton Carreta do bote Low CD, Black CD Pareta um cabuloso, é show Bate da flor rozeiro ao vivo Bota pra nascer Bora meu patrão que é seu Por junicênia de Porto Alesão E hoje ela tá demais Me perdeu a cabeça Olha o que ela faz E com sua rapeta Me joga ela pra cima Me joga ela pra baixo Me joga ela pra cima Me joga ela pra baixo Eu nunca tinha visto um puchão Interessante Fui meu snap Bundesregierung E pra fazer bonya Bum 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 A sequência repetindo E o movimento é vice A sequência repetindo E o movimento é vice Bum 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 Tua sequência repetindo e o movimento é bici E hoje ela tá demais, me perdeu a cabeça Olha o que ela faz, com sua rapidez E joga ela pra cima, e joga ela pra baixo E joga ela pra cima, e joga ela pra baixo Eu nunca tinha visto algo tão interessante Eu li o snap e ganhei pra fazer bumbum Bumbum, 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 bumbum Bumbum, bumbum, bumbum A sequência repetindo e o movimento é bici Com a sequência repetindo e o movimento é vici Com a sequência repetindo e o movimento é vici Bora Chiquito, homem, paredão, cabuloso Giu-se-sou, bora ratinho, homem da bispa, não Bora Marcelo da Cacorrinha Olha a pegada Fua, fua Antunes de Vugar Suiz E a equipe mais estourada aí Equipos Cachaça do Espin Bora Normandio Ribeiro Olha a minha partida fazer A mais swinga aí do meu Brasil Bora Jureto, bora que cachorrão Desbunhando do paredão E é nos corxão de mexer 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 Misturou sua preceira e com sacana de ela Desce, ela empina e fica com vontade Mas se olha só pra ela, é como empina com cali Dançando e bem tem E vem fazendo esse tal de Quadradinho Upa, upa, upa Um paladinho, um paladinho, um paladinho, um paladinho, um paladinho Equipos alterado, equipos inocente, equipos caché, Sandro Espita comigo Por equipe diretoria do forró, e um é, foi, foi E é nosso coxão de mexer 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 Misturou sua presença, então saca na giela Desce, ela empina e quica com vontade Quica, 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 quica Oi, quica, 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 quica Quica, 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 quica Mas olha só pra ela, como empina, com carinho Vem dançando e vem fazendo esse tal de quadradinho Vai, vai, vai Pedro Jefferson de Barmada, Tigre Zenei, Marcos Zena Para Ferreira Zocotou, o esquete de russa está comigo quando andou Olha a batida porroseira aí O meu camarote está lotado de mulher Lotado de mulher, olha lotado de mulher Todo mundo temo do jeito que a gente quer Me pega fogo, cabaré Olha aqui o meu camarote está lotado de mulher Lotado de mulher, olha lotado de mulher Todo mundo temo do jeito que a gente quer Me pega fogo, cabaré Hoje a mulher da tatuina pra viver Pode abastecer, olha aqui, pode abastecer Bota a pulseirinha que é por segurança Pode abastecer, olha aqui, pode abastecer Hoje eu tô pagando camarote, tá lotado Tenho de gatinho, tô solteiro Depois da bagaceira Olha, vamos soltar o réu Vamos curar ressarcando a cama de motel O meu camarote está lotado de mulher Lotado de mulher, olha lotado Tá todo mundo bem O que a gente quer E pega fogo, cabaré E pega fogo, cabaré Faz o meu camarote, tá lotado de mulher Lotado, lotado, lotado É de mulher, tá todo mundo bem O que a gente quer E pega fogo, cabaré Olha aqui, o meu camarote Tá lotado de mulher Tá lotado de mulher Olha lá, tá todo mundo bem O que a gente quer E pega fogo, cabaré Faz o meu camarote Tá lotado de mulher Lotado de mulher Olha lá, tá todo mundo bem O que a gente quer E pega fogo, cabaré Hoje a mulher tá lotado Vinha pra beber Pode abastecer, olha aqui Pode abastecer, olha aqui Bota pulseirinha Que é com segurança, viu Pode abastecer, olha aqui Pode abastecer Hoje eu tô pagando camarote Tá lotado, olha Tá cheio de gatinho Eu tô solteiro Tem casa depois da bagaceira Vamos soltar o réu Vamos por a ressaca Numa cama de moto Faz o meu camarote Tá lotado de mulher Tá lotado, lotado É de mulher Tá todo mundo bem O que a gente quer E pega fogo, cabaré Faz o meu camarote Tá lotado de mulher Lotado de mulher Olha lotado de mulher Todo mundo bem O que a gente quer E pega fogo, cabaré Ótica Borges Meu parceiro Anivaldo Black CD Loto CD Varedão Vava Sota comigo Meu parceiro Gil Simson Imposto do Gracina Pancadão Varedão LL Bora meu parceiro João Pegão Veículos Vende droga E pinta assim É seu carro Olha minha batida Forrazeira Suigando aí Bora J.G. Sons Paranão Estrela Açaí do botão Vem comigo E vai malandra Eita louca Tô brincando Com o bumbum Am Am Tum Dum Dum E vai malandra Eita louca Tô brincando Com o bumbum Am Am Tum Dum Dum E tô pedindo Vai preparando Açaí pro batidão Am Am Tum Dum Dum Cê aguenta Se eu te olhar E desce Que cadê o chão Am Am Tum Dum Desce Rebola Gostoso Empina Me olhando Te pego De jeito Só começando Embraza Contigo É Taca 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 Desce Rebola Gostoso Empina Me olhando Te pego De jeito Só começando Embrazar Contigo É Taca 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 O Danilo Faz dança Cê vai Aguentar Não vou Mais parar Cê vai Aguentar Vai malandra E tá louca Tô brincando Com Bum Bum Am Am Vai malandra E tá louca Tô brincando Com Bum Am Am Bum E vai malandra E tá louca Tô brincando Com Bum Am Am Bum Am Vai malandra E tá louca Tô brincando Com Bum Am Am Bum Am Am E Londrina Renata Tome Isso De crescer Paulinho do Gol do Araújo Bora expedito de diversões, repassão do Prota Paredinha regaça, equipe os quietinhos de cruz E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum E tô pedindo E vai preparando a saia pro batido Se eu te olhar e descer aqui, cadê o chão? Desce a rebola gostosa, empina me olhando, te pego de jeito Se começando, embrazando contigo é Taca, 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 taca Desce a rebola gostosa, empina me olhando, te pego de jeito Se começa embrazando contigo é Taca, taca, taca O batido não faz dançar Cê vai e aguenta E não vou mais falar Cê vai e aguenta E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum TV Terra do céu aí Tá comigo Equipe chefe de Modena Nova W.L.S.O.W.J.M. Design Aldo Filho, Tome de Campinas, São Paulo Por patrão Romero C.D. Um moral de limoneiro Por eva do Romano de Flores Alupai de Aracati Chaveiro C.D. Equipe caça farras de crato Equipe mala Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Carreta branca e o som Estouro aí Carreta do borde Caminhão pós pessoa O mestouro O campitec Alamirim foi por canão E você vai sentar por cima E o Titi vai te pegar E tu pediu Agora tu manda te andar Tu volta Menina Agora você vai sentar Meu doutor Piana Vou trancar com o bumbum Ela balança Ela me chama De malandra Ela vai se apaixonar Meu doutor Piana Vou trancar no bumbum Ela balança Ela me chama De malandra Ela vai se apaixonar Vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Olha que vai sentar Agora vai sentar Senta Senta Vai sentar Agora vai sentar Olha que vai sentar Vai sentar E você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar E tu pediu agora Toma lá, te anda Tu volta, menina Agora você vai sentar E tu tapinha na putaca, com o bumbum Ela balança, ela me chama de malandra Ela vai se apaixonar E tu tapinha na putaca, no bumbum Ela balança, ela me chama de putuca Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Novinha, vai sentar Olha aqui, vai sentar Agora vai sentar Senta, senta Vai sentar Agora vai sentar Olha aqui, vai sentar Vai sentar Bora, meu parceiro Viniciano em Moral De Muritinho Branco No meu Maranhão Vareta, uma explosão De Muritinho Branco No meu Maranhão Da dancinha de Maracanã Equipe, os cachacos No espinho Ela é propaga Meu parceiro Caio Valeto Estourou meu filho Olha aqui, manda, foi E manda, foi Abra a fronteira Solta o couro Aqueiro tá preparado Manda, foi E manda, foi Bota em seu 25 Arroba Meu cavalo é festeiro Tava pensando em desistir Da minha profissão Larga o meu quarto de milha Por qualquer carrão Larga a bota e a espora Também minha cela Usa tênis, bermuda Te sinto sempre bela Mas quando eu penso em vaqueirada E derrubo o boi Eu esqueço de tudo E deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Aperta o reto na picha Eu sou do mal do cabalo Olha aqui, manda, foi Manda, foi Abra a fronteira Solta o couro Aqueiro tá preparado Olha aqui, manda, foi E manda, foi Bota em seu 25 Arroba Meu cavalo é testado Olha aqui, manda, foi E manda, foi Abra a fronteira Solta o couro Aqueiro tá preparado Manda, foi E manda, foi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo é testado Meu parceiro Jorge Cleiton Tá comigo Do forró Danilo Senna De Acofiara Varedão JM Colchões De São Paulo E divulgações Tava pensando em desistir Da minha profissão Larga o meu quarto De milha Por qualquer carrão Larga a bota e a espora Também minha cela Usa tênis, bermuda Te sinto sempre bela Mas quando eu penso em vaqueada E derruba Foi Eu esqueço de tudo E deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Aperta o reto Na fecha Eu sou do modo Cavalo Olha aqui, manda, foi E manda, foi Abra a fronteira Solta o couro O raqueiro tá preparado Manda, foi E manda, foi Pode ser Vinte e cinco Arroba Meu cavalo é Olha aqui Manda, manda, foi Olha aqui Manda, manda, foi Solta o trono O raqueiro tá preparado Manda, foi E manda, foi Pode ser Vinte e cinco Arroba Meu cavalo é Meu parceiro Jean Lugasson E limoero Com o Brasil Equipe Osquadinho Russas J.G. Somado Vale Meu parceiro Jean Germano Gigante Palha Nesse Eletra Paiva Meu parceiro Paiva Neto Mãezinho Eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tá com a nova dona Dessa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é parco Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe O sandubão Sanduicheirinha E pizzaria Churrascaria e pizzaria Mãezinho eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tá com a nova dona Dessa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é parco Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe A minha atual é melhor do que a ex A minha atual é melhor do que a ex A minha atual é melhor do que a ex A minha atual é melhor do que a ex A minha atual é melhor do que a ex Rapado quando o tema é amor Raparigueiro nato na cama ele é bom Essa é a sua essência Esse é o seu tom Rapariga não se aprende na galagem de bombom Todo raparigueiro já nasce com esse tom Rapariga ninguém aprende para um dia ficar bom Todo raparigueiro já nasce com esse tom Rapariga não se aprende na galagem de bombom Todo raparigueiro já nasce com esse tom Rapariga ninguém aprende para um dia ficar bom Todo raparigueiro já nasce com esse tom Todo raparigueiro tem a mulher titular Também tem as reservas pra sempre variar Cabra namora do raparigueiro de verdade Cheio de esquemas em vários lugares Do jeito envolvido olha pedindo acedutou Falando safado quando o tema é amor Raparigueiro nato na cama ele é bom Essa é a sua essência Esse é o seu tom Rapariga não se aprende na galagem de bombom Todo raparigueiro já nasce com esse tom Rapariga ninguém aprende para um dia ficar bom Todo raparigueiro já nasce com esse tom Rapariga não se aprende na galagem de bombom Todo raparigueiro já nasce com esse tom Rapariga ninguém aprende para um dia ficar bom Todo raparigueiro já nasce com esse tom Ó piscina chinica Beletro Paiva meu parceiro Paiva Não é tudo tá comigo Veste o alto eletro Johnny Melkid Maredão Branquilson Bruno Benigos Ótica Boja meu parceiro Erivaldo Meu parceiro Elton Top Zelens Meu parceiro Denilson O homem do céu da Maredão Desculpe vim aqui desigir Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné para trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desir E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Rio Grande Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do pincel Alô Johnny Melkid Lava Jato BR Organização Natan e Martãozinho Bora Gilberto Sars e Caraúba Me desculpa e vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné para trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desir E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Rio Grande Que Deus pintou e jogou fora do pincel Rio Grande Sua filha você levar comigo Bora vai divulgações de morada nova Bora evalda o forzeiro na pisada de ouro Vixe de morrido 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 Bora o Denis Jusene Bada negra no sítio Inclusive a Niveberime Matheus Ribeiro GF Sul Divulgações de Fortaleza Falou dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te manda um mensagem e você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Falou dono do bar Olha que puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Olha que desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Falou dono do bar Olha que puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te manda um mensagem e você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Olha que puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Faz cachaça pra minha vida E hoje eu vou me embriagar Bora meu parceiro O CD O Elton Tapa, CD de São Boril Varedão Brancoson São do Bão, São de Cheiro e Pizzaria Churrascaria, Pizzaria, Mostaró Gilmar Bix Meu parceiro Nilson Vila, anda comigo Varedão LL Varedão JM, Conchões e São Paulo Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas O meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo Qual falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E pra cantar comigo eu chamo ele Por um parceiro Por um parceiro Alecantão Vem O meu celular O meu celular E metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só vem sem você E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo 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 De você De você De você Olha a minha batida forroceira Tamo junto pai Pra eu amar alguém de novo Falou o parceiro O alecantão Olha a briga Forro Por um pato Luiz Brito O pé estourou Faredão estrela Bora o outro celeiro Black celeiro Faredão do Gilcinho Celta desmantelo